Biden inicia a sua visita à Europa numa cimeira de dirigentes do G7 na Alemanha, onde vão discutir questões como os desafios económicos globais, infraestruturas e as questões ligadas às mudanças climáticas e segurança energética, bem como o conflito na Ucrânia. Estamos ansiosos em discutir como é que a liderança americana pode ter sucesso. Ter sucessos, disse ele, para os nossos aliados e parceiros, para o povo americano, produzindo resultados de que irão melhorar a nossa segurança nacional, ajudar com a segurança energética em casa e em redor do mundo e também como continuar a impor custos e consequências a Putin por esta guerra não provocada. Entidades da Casa Branca disseram que os líderes das sete democracias mais ricas vão tentar, e citamos, avançar uma visão de um mundo baseado na liberdade e abertura e também lançar uma parceria global de infraestruturas que aparece semelhante à iniciativa da China, um citorão, uma rota. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverá falar virtualmente a ambas as cimeiras. Depois desta cimeira, Biden vai a Espanha para a segunda cimeira da NATO deste ano. A aliança militar de 30 membros tem estado a enviar armas à Ucrânia e impor sanções económicas à Rússia. Para além da guerra, analistas afirmam que os chefes de Estado vão redefinir os objetivos da aliança. É uma agenda enorme afirmando que os chefes de Estado vão apoiar o que chamam de conceito estratégico, que é um termo técnico, mas que é uma declaração da NATO a dizer o que vai fazer e a que vai dar prioridades nos próximos 10 a 15 anos. Uma das questões mais prementes nesta cimeira será o pedido de adesão da Suécia e Finlândia. A Turquia opõe-se a isso devido ao alugado apoio destes países a um movimento extremista curdo. A Turquia quer que essas duas nações tomem medidas anti-terrorismo e extraditem certas pessoas, incluindo vários jornalistas curdos, que a Turquia alega serem parte do movimento extremista. Eu penso que é um erro pôr de parte um compromisso com o presidente Erdogan, disse Jeffrey, acrescentando poder gastar cinco minutos a dar razões para isso. Ele acrescentou, no entanto, que seria também um erro pôr de parte a possibilidade do presidente turco recusar qualquer compromisso e colocar tudo em crise. E, disse ele, podia também gastar cinco minutos a dizer porque é que isso pode acontecer. Portanto, disse o analista, está tudo em aberto. Esta não é a única cimeira de poderosos dirigentes este mês. Os dirigentes dos chamados BRICS, Brasil, Rússia e Índia, China e África do Sul estão reunidos virtualmente e, nessa reunião, o presidente da China criticou os objetivos dos Estados Unidos na Ucrânia ou no mundo. Estas reuniões levantam, contudo, uma questão mais profunda. Quase oito décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quem deve liderar o mundo?